E aí, tu já tá careca de ouvir o termo framework? Mas você sabe realmente o que é isso? Qual é a diferença pra uma biblioteca? Chega aí que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, papo rápido. Canal da .code. Não esquece que lá você pode se comunicar com a gente de uma forma bem mais legal, bem mais fluida. Entre aí pelo primeiro link na descrição e no comentário. Framework. Não há definição formal que eu vou ler pra vocês pra não ter nenhum erro. Um framework em desenvolvimento de software é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software, promovendo uma funcionalidade genérica. Um framework pode atingir uma funcionalidade específica por configuração durante a programação de uma aplicação. Muita atenção pro uso do termo abstração. No resumo disso tudo, o framework é um conjunto de ferramentas, e isso quer dizer que não só de código, que serve pra adiantar tua vida, programador. Tornar ela mais fácil. Várias coisas repetitivas, várias ações, vários processos, vários comandos, até questões de estrutura que você teria que fazer na unha, programador. O framework abstrai isso pra você. Deixa eu dar um exemplo. Olha pra essa tela aqui. Essa tela é um padrão do material do Android. Você já deve ter visto uma tela assim milhares de vezes. Tem uma app bar em cima, tem o drawer que abre de lado, um floating action button embaixo, e uma lista aí que aparece na tela. Cara, não foi só você que notou que vários softwares seguem esse padrão. O pessoal que tava desenvolvendo o Flutter também notou. Então, eles criaram uma coisa chamada, um widget chamado Scaffold. Com ele e conectando com alguns outros widgets, você consegue, sem brincadeira, em menos de 30 segundos, fazer uma tela como essa. Isso é um poder do framework. Mas é claro, né? Isso é só um micro, micro, micro exemplo do poder de um framework de front-end. Você também pode ter framework de back-end e ele abstrair alguma coisa pra você. Muito, e aí a gente vai comentar sobre isso, muito sobre arquitetura de software. Como você arquiteta um sistema pra que ele gere o seu objetivo final. No caso de um back-end, pode ser um sistema na nuvem, alguma coisa assim. No caso de um front-end, pode ser uma aplicação mobile ou uma aplicação web, o que for. Mas eu te prometi explicar a diferença entre biblioteca e framework, não foi? Então, vamos lá. React, por exemplo, que é bem famosa, não é um framework, é uma biblioteca. Uma biblioteca de JavaScript. Isso quer dizer que é basicamente um agrupamento de código, ou seja, classes e métodos, que você importa pro seu código pra poder usar. É claro que, assim como o React, bibliotecas podem ser gigantes e também adiantar muita coisa pra você, deixar muita coisa pronta. Mas enquanto elas se mantiverem no nível de um bloco de código que você importa e não aumentarem o nível de abstração disso, elas vão ser só bibliotecas. Por outro lado, frameworks em geral criam até mesmo, como eu comentei, a estrutura dos arquivos que você vai usar. Te traz um pouquinho de design de projeto, de padrão de projeto. Eles sempre rodam comandos nos bastidores que facilitam e que adiantam muita coisa na vida do programador. Você pode ver, os frameworks mais famosos fazem isso que eu falei. Te dão um padrão e ainda rodam coisas nos bastidores pra que você não tenha que rodar. Pode botar aí Flutter, Spring, Jungle, Rails. Todos eles seguem essa receita. Show de bola? Espero que tenha ficado claro que você tenha aprendido nesses três minutinhos. Não se esquece de se inscrever pra não perder os vídeos novos toda segunda, quinta e sábado. E se faltou alguma coisa, coloca aí nos comentários. E aí com esse papo a gente vai aprimorando o conhecimento da nossa comunidade, né? Valeu!